Salve, salve família! Aqui é o vosso boi, Mr. Anga. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva já ali, ative o sininho das notificações para ficar por dentro assim que cair vídeo novo. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a engajar o vídeo. Ex-chefe da Inteligência da República de Angola, General Zé Maria, aparece de forma irônica e cínica também, se assim podemos dizer, em um parque de diversão da Bahia de Luanda, cantando a música infantil girofé, girofá. Pois é, pessoal, o mesmo aproveitou essa oportunidade, dando uma de louquinho para passar o recado, ironizando sobre a tática de combate contra os vândalos da justiça angolana, isto é, passando a informação do ofício de combate daqueles que usam seu cargo público para poder cometer a injustiça. O mesmo não se exclusou ainda de citar nome propriamente de J-Lo e do atual chefe de inteligência, General Miala. Então, sem mais de longa, vamos ver o vídeo. O que é 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 o que os seus crimes com os cargos que têm. Mas a verdade vos libertará veritas liberavit nós, a justiça, libertarmos-a. Gilô, Mialas, Patônio. O que mais você não se lembra mesmo? Pois é, afinal de contas, Gindongo no olho do outro é mesmo refresco. Hoje ele já tem boca para vir nas redes sociais falar. Que moral esse senhor tem para vir falar de combate contra aqueles que vandalizam a justiça nacional? Esse senhor não tem moral nenhuma para criticar ninguém. Então, não foi ele que durante muitos anos foi chefe da inteligência da república? A pergunta é, o que de relevante esse senhor fez quando ocupava esse cargo? Então não era ele que mandava perseguir as pessoas? Não era ele que matava com pessoas? Não era ele que mandava para o jacaré as pessoas só porque para eles se constituía pedra no sapato? E eu já tenho boca para falar sobre ofício de combater aqueles que estão a gozar com a justiça. Então, senhor, fica bem atento. O senhor é um arquivo. O senhor tem muita informação sobre o país. Se o senhor quer realmente combater esses que estão a atropelar a justiça angolana, é simples. Abre a boca e fala o que você sabe. Porque tu sabes muita coisa e todos nós sabemos que tu tá morto criminoso. Só não estás preso porque tu ameaçou, de certa maneira, falar sobre as coisas que você sabe, dos documentos que você tem em sua posse. Ser chefe de inteligência a justiça durante muitos anos. Nem é coisa de qualquer um. Sabe muita coisa. Então, quer ver mudança na justiça angolana? Abre a boca. Vai dar queixa no tribunal internacional. Vai dar queixa em outros sítios, assim, órgãos competentes que realmente possam capturar todos esses criminosos. E assim nós veremos todos esses criminosos que você tanto dá em direita pagando pelos seus crimes, né? Então, agora vindo aí na na rede social, nha, 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 ofício de combate à justiça, dessa forma e de maneira nenhuma estarás combatendo os injustos. Simplesmente só podem estar rindo de ti porque não estás fazendo mais nada do que palhaçada nesse brinquedo. Então, senhores Maria, se tu realmente quer ver a justiça funcionar, abre a boca e fala que você sabe. Vai dar queixa no tribunal penal, no tribunal internacional e nós veremos realmente os verdadeiros criminosos do país a pagarem pelos seus crimes. Se tu não quer abrir a boca, então que cale, porque tu não é nenhum inocente. O país está assim, do jeito que está, porque tu também foste um contribuinte dessa desgraça que nós hoje vivemos em Angola. E não vem aqui cidade bom samaritano, cidade inocente, porque você não é nenhum inocente. Você é outro criminoso, o mesmo que faz parte da cúpula dele. E tu hoje só tens coragem de falar alguma coisa porque descartaram. Basta te dar um cargo. Logo, o que você vem fazer na rede social, vai parar de fazer. Porque já se sente já útil, né? Vai voltar a fazer a mesma prática. É assim do jeito que vocês trabalham. Vocês do MPD, não vem aqui tentar dar uma deleção de moral, armado em bom samaritano, porque tu também é farinha do mesmo saco. E que durante muito tempo vocês fizeram do país do jeito que vocês queriam, da forma que vocês quisessem que o país andasse. E hoje o país está nesse buraco, porque as vossas mãos é conduzir o país para esse caminho. Então, não podes falar muito e nem podes apontar o verdadeiro, porque você também não és nenhum inocente. E se quer realmente ver a justiça funcionar, abra a boca e denuncia aos verdadeiros criminosos e eles pagarão pelos seus crimes. Caso contrário, é mesmo só girofé, girofa. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Conta aí no comentário o que é que você acha dessa declaração de General Zé Maria. Se vocês concordam também com esse tipo de indireta que ele está dando ao Miala, ao J-Law. E diz aí o que é que vocês acham. Diz aí o vosso pensamento aí nos comentários. Quero ler vosso comentário, o que vocês têm a dizer. Então é isso. Se inscrevam no canal, ativam as notificações para ficar por dentro assim que cai vídeo novo e não se esqueçam de deixar aquele like, like e vamos para cima.